Júnior conta que era para ser a viagem dos sonhos. O destino, Natal, no Rio Grande do Norte. Graças a Deus, completar meus 50 anos, 14 anos de casados, né? E o Dia das Mães também, que é um dia especial, né? Que estou indo com meus dois filhos também. Mas a empolgação com a viagem virou frustração. Para o azar da família, o pacote comprado tinha como companhia aérea a Avianca, que está em recuperação judicial. A agência de turismo fez pressão para devolver o dinheiro pago, mas a família quer viajar e decidiu procurar o PROCON. Foi todo programado, tanto do nosso trabalho, tanto de escola dos meus filhos. Então, assim, foi toda uma coisa programada. A superintendente do PROCON Goiás explica que só nos últimos dias foram atendidas 40 pessoas que compraram viagem com a Avianca e tiveram o bilhete cancelado. O órgão de defesa do consumidor dá a dica. Tentar uma reacomodação pode ser melhor. Ele deve entrar em contato com a agência de turismo ou com a Avianca e solicitar a reacomodação em outro voo. Caso haja negativa, com esses documentos em mãos, o consumidor pode registrar a reclamação no PROCON Goiás. Presencialmente, na sede ou nos postos Vaptivuct, ou pela internet por meio da ferramenta PROCON Web. José comprou as passagens das férias da família pela internet. Ele conta que não teve outra opção, a não ser cancelar a viagem. Uma grande decepção. Eu sugeri a troca do pacote numa outra data, outra empresa aérea, e mesmo assim não aceitaram. Ele falou que não tinha como. Impostante demais isso. É, sem dúvida, total. Além do cancelamento de milhares de viagens, o pedido de recuperação judicial da Avianca teve uma outra consequência. O aumento do preço das passagens aéreas. Segundo uma empresa que monitora os valores dos bilhetes, o aumento médio ficou em cerca de 15%, mas pode chegar a 140%, dependendo do destino. Desde a última segunda-feira, a Avianca Brasil não opera mais em Goiânia. Todos os voos foram cancelados. Os guichês de check-in já foram desativados. E a loja da empresa continua aberta para atender os clientes. Newton vai viajar com a família para Maceió e conseguiu ser reacomodado no voo de outra companhia. Graças a Deus está tudo certo até o momento. Na volta, que a gente tem a volta ainda, eles disseram que a gente chegando lá pode ir no guichê deles, que parece que até dia 9 eles ainda vão estar atendendo. Tchau.